Atenção, cadetes malditos! Vocês estão aqui reunidos, pois serão os novos participantes da Nava Maer deste ano. Aqueles que não sabem o que é a Nava Maer, eu explico. É uma competição militar esportiva entre as escolas de formação de oficiais das Forças de Armas Armadas Brasileiras do Brasil, a Escola Naval que navega, a Academia Acadêmica Militar de Audazes Agulhas Negras e a Academia Acadêmica da Força Aérea do Ar. Cada um dos senhores que estão aqui foram selecionados para participar das modalidades que o animador quiser animar. Tendo em vista que eles é só um, então esse ano teremos as seguintes modalidades. Ah, nossa, nós vamos participar de uma competição dessa? Que maneiro! O Major Capitão está com sangue nos olhos. Ah, claro, claro que tem que ter sangue nos olhos. Nós temos que ganhar e mostrar a força da nossa academia. Lembre-se, aqui são forjados os líderes do futuro. Fala, bizonho. Ah, cadê de ter aí, Krius? Relaxa, meu amigo. Como? Pode! Permissão mais antigo 10.0 ou mais moderno Senhores, obrigado a cada um que assistiu Comentou e curtiu na animação anterior Pedindo a Nava Maer Teremos Nava Maer Estou aqui produzindo O roteiro está quase finalizado Mas eu já estou animando algumas partes Para adiantar para os senhores O que os senhores acabaram de ver É o que nós já temos pronto Eu estou pesquisando algumas coisinhas Sobre a Nava Maer As modalidades Coloque nos comentários Qual modalidade os senhores querem Atletismo, futebol O que vocês tem em mente Quais personagens da Marinha e da Aeronáutica Eu estou com mais ideias aqui Então quem quiser alguma Tiver alguma ideia ou algo do tipo Coloque aí nos comentários Para ajudar e agregar mais Brasil, quem já foi da AMAN Quem já passou pela academia Coloque aí uma história maneira também Que eu irei usar Para quem sabe o pisonho não passa Pelo que você passou Tamo junto Obrigado a todos E é isso Agradeço de verdade A cada um dos senhores Brasil E lembre-se Só Jesus Salva